Subo num cerro bem alto, tente a um sinal Pra capital vou dar um jeito de ligar Largo de tudo que por lá eu conquistei Reencontrei com meu eu neste lugar Subo num cerro bem alto, tente a um sinal Pra capital vou dar um jeito de ligar Largo de tudo que por lá eu conquistei Reencontrei com meu eu neste lugar Pessoal, César Medeiros, Pazeram no Pampa, assiste todos os bem-vindos no canal Pessoal, hoje a gente tá aqui na parte das máquinas A gente tá na parte da agricultura aqui Vamos conversar com o pessoal aqui, vamos dar uma apropriada Nós já mostramos lá a questão do gado geral, né pessoal? Mostramos o remate do gado geral Nós mostramos lá o cavalo crioulo, né pessoal? Então hoje a gente vai ver se consegue aqui ter uma palavrinha Pra conversar com o pessoal Pra conversar sobre esse mundo aqui, né pessoal? Esse mundo aqui onde a tecnologia prevalece Essas máquinas agrícolas Então a gente vai ver se consegue dar uma apropriada com o pessoal aí, tá bom? Bom pessoal, vou pegar uma palavrinha aqui com o Hélio Que é um fator um pouco maior aqui, né? Não sai tanto na região, mas a gente tem a... Como se diz a missão de divulgar isso aí pra mostrar pro pessoal, né? Conhecer, né? Agora é incrível a tecnologia, né Wellington? Nós estávamos conversando ali em off, né? Sim, sim É impressionante que você estava dizendo que é que nem celular, né? Então sempre melhorando, né Tia? A tecnologia está sempre melhorando A cada ano que passa aí E chega bem às vezes um ano, né? Mas se vem mudando a questão de monitor A questão de próprio sinal mesmo, né? Melhorando cada vez mais, né? Para evoluir nessa questão Claro E está o trabalho do pessoal também, né? Uhum Uma joia E essa máquina aqui, o que é a potência dela, assim? Esse aqui é um 9R, né? Uhum Um modelo articulado, com articulação central A parte desse aqui, ele parte de... Esse aqui é um modelo menor No caso, é um modelo de 490 CVS Mas tem um maior que esse? Tem um maior que esse Ele vai partindo... Capaz, cara! Ele vai partindo, esse aqui é o 490 A gente vai ter a linha dos 500, vai ter... Vai ter 620, vai ter... 700 e vai até o 830, que daí é o modelo com esteira de borracha, né? Que loucura, cara! Daí ainda vai ter pneu, vai vir as... Ainda do lugar do pneu, vai vir 4 esteiras de borracha aí, né? Mas, cara, isso aqui é monstruoso! Tá, e qual é o tipo de relevo, assim, ó... Que é mais usado, esse tipo de maquinário aqui? Onde a gente vai ter um pouco mais desse tipo de... Por enquanto, no Rio Grande do Sul, a gente tem... Tem poucos ainda desses... Do 9R, né? Mas, já se tem alguns aí, perdidos pelo Estado Mas, assim, que vai se encontrar mais na parte do Mato Grosso Mais pra cima lá, com áreas maiores, né? Mas, o Enendes, a missão nossa é trazer um pouco pra cá Pra mostrar, pra divulgar pro pessoal Pro pessoal ir conhecendo e, de repente, o futuro aí Vim a ter a gente ter mais máquinas desse modelo aqui Claro! Mas, que show! Tu consegue mostrar pra nós? Consigo! Vamos olhar ali, pessoal, com ele Cara, é incrível! O Wellington tá me dizendo que tem maior... Que tem... Isso aqui não é das maiores ainda, pessoal Tem um maior que esse aqui Vamos lá, vamos subir aqui, pessoal Vamos mostrar pra vocês aqui O Wellington vai nos mostrar alguns comandos Consegue mostrar alguns comandos, né, Wellington? Consegue! Então, nós vamos sentar aqui, ó Eu vou sentar aqui Olha só, cara, incrível! Só ligar! Mas, é incrível! Bom, isso aqui é uma máquina que é completa, né, Wellington? Sim! Esse aqui é... Olha só, pessoal! A parte completa vai ter... A parte de monitoramento da máquina lá Uhum! Esse aqui demora um pouquinho pra ligar Mas, aqui, a parte de... Monitor, que vai ter a parte de GPS Vai ter a parte de funcionalidade Que vai conseguir... Uhum! Mexer... Vai configurar desde a luz Vai ter que ligar a luz Vai querer a luz Porque ele quiser ligar Se quiser ligar só uma luz Consegue configurar, né? Uhum! A parte de... Desculpa! A parte de GPS A parte de fluxo De evasão de óleo Tudo que consegue... Vai conseguir monitorar por ali, né? A programação de... Uhum! De como tu quer trabalhar A questão de velocidade Tudo, né? Isso aqui vai ter todo... A partir do banco Banco a ar Uhum! Tem um sistema aqui... Aqui do lado Que tá ficando mais confortável Pro operador que tu solta aqui, né? Fecha pra cima aí Pode girar com o banco O banco vai girar junto contigo, né? Olha só, cara! Se quiser me mexer aqui, ó Olha só! Olha só, cara! Deixa eu fechar a perna pra lá Que é um espaço É um monstro! É um espaço! Não tem noção! Masca, é! Não, Wellington, é assim, ó E... Bom, uma pessoa pra mexer numa máquina dessa aqui Bom, ela não é barata Qual é o preço de uma máquina dessa aqui? Esse aqui é mais ou menos em torno de uns R$3.700,00 por aí Mais ou menos nessa média R$3.700,00, cara Aí conforme o tamanho vai subindo, vai mudando Mas é mais ou menos nessa volta aí Procuro, tá! E a pessoa que vai, vamos dizer assim Que vai pilotar essa máquina aqui Né? Que alguém vai ter que, né? Dominar essa máquina Ela tem que ter um curso preparatório antes disso Como é que é isso aí? É, geralmente a gente... Quando entrega... Deixa eu tirar essas telas aqui Porque como a máquina é nova Vocês ficam todos ali Não, não é só É... Quando vai fazer a entrega técnica A gente dá um suporte O operador geralmente marca um dia ali Entrega a máquina e faz uma entrega técnica Conforme quanto mais... Mais coisa tem a máquina Mais se demora, né? Tá! Mas, tipo, se tu pegar a questão de monitoramento Esse aqui é bem parecido com aquele lá Que é um pouco menor Mas, tipo, a John Deere trabalha como padrão De monitores todos Todos os tratores, pulverizadores Então, em qualquer um que tu entrar Vai ter o mesmo monitor Então, isso pra nós facilita bastante A questão de... Tipo, chegou numa fazenda Que o cara já tem um John Deere Então, vai... Provavelmente vai ser bem fácil De evidenciar os operadores Geralmente a pessoa que... Que já vem pra essa máquina aqui Vamos dizer assim Ela já tá em outra máquina Que tem tão igual Ou até a mesma tecnologia Que essa aqui Geralmente Só, às vezes, muda alguns detalhezinhos Coisa pouca, né? Sim, isso É Na maioria das vezes Já tá com... O cara já tem um conhecimento Com esse tipo de máquina Já tem um conhecimento De trabalhar com um trator maior Até por questão de... Como é uma máquina De um valor um pouco maior, né? Então, às vezes, é... Na maioria das vezes O cara vai... Vai pegar um próprio... Ou é o próprio... O proprietário mesmo, né? Da na fazenda Ou algum... Ou o cara vai escolher um funcionário Dos melhores deles Pra comprar Porque... Pra fazer Até pra conseguir extrair O rendimento máximo da máquina, né? Claro O Edwin diz assim, ó Tem alguma... Qual é a quantidade Já que tem entendido Se você já tem mais ou menos Uma ideia, assim? Já foram entendidas? Eu não sei te dizer de cabeça, assim Tem que ver, assim Porque eu não tenho Encerrado pra ti Mas... Mas não são muitas máquinas aí Claro Acho que não... Deve ter, sei lá Uma 5, 6 máquinas Não tenho certeza pra te dizer E aqui E você que agora até... Mês passado foi entregue Um desses aqui Acho que foi vendido Pra Cruz Alta, parece Foi entregue Nossa, que curiosidade E chama atenção, né, Wellington? O pessoal tá passando aqui Chama bastante A gente já tá filmando aqui, pessoal A gente tá gravando Mas o pessoal tá batendo foto Vê... Escluso direto Nas outras máquinas Vem direto nessa máquina Pra ter foto Chama muito a atenção É por causa que... É por causa que... O pessoal vem direto aí Pra olhar, pra ver Porque chama... Realmente chama atenção, né? Chama, né, Wellington? Tá, e o Wellington E assim, ó Comandos, assim Consegue mostrar alguns comandos aqui Pode... Não, é uma criança Esquentou aqui, né? Esquentou aqui Questão de comando Vai ter, tipo... A parte de baixo aqui É a mesma coisa que o carro Um pedal de embreagem Um pedal de freio Um pedal de acelerador, né? Isso do meio aqui É só pra te fazer isso aqui Jogar a direção mais pra próxima Olha só, olha só É Olha só, pessoal É Aqui na... Libera a direção, ó É Então ajusta É ajustável aqui Aqui tu vai conseguir fazer A questão de... 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 Aí tu consegue diminuir Aumentar... Aumentar ou diminuir A velocidade da ré, né? E aqui pra frente Aumenta e diminui Nossa Olha só Olha só Tira esse pin Desse manetezinho daqui Jogar aqui Vai Como ele tá aqui Ele tá como se estivesse No freio de mão Tá 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 joia, cara E assim A parte assim De implementos agrícolas Ali Bom Pelo tamanho do monstro Isso aí Qualquer elemento agrícola Tu consegue acoplar nele Vamos dizer assim Consegue acoplar nele Tu vai usar Geralmente o pessoal usa Pra uma plantadeira Um pouco maior Se for por grade Cada vez uma grade grande Uma plana grande, né? É pra equipamentos Tipo Não que não vai puxar um pequeno Mas é pela questão De rendimento, né? Tá Então Nós tava conversando ali também Que é Que esse tipo de maquinário Esse tipo de trator É um trator, né? Sim Só que é um trator Surreal Quem tá aqui Sabe o que a gente tá dizendo É muito grande, pessoal Assim, ó É um absurdo Então ele Ele é usado mais pra soja, né? Que tava me falando, né? É, geralmente aqui O pessoal usa mais pra soja Ou até pra Seja, assim Pessoal, até pode ser Que seja esse trabalho Lavor Por enquanto mais pro seco, né? Mas pra trabalhar Pra fazer um trabalho Com uma grade Com uma plana, né? Não trabalhar no barro Que nem as pessoas Tem que usar o arroz Trabalhar um pouco mais no barro, né? Mas isso aqui Mais pra trabalhar no seco, né? Até por Pela configuração de pneu Que ele vem Que ele trabalha com que nem Um lugar abaixo, né? Então pra conseguir Trabalhar um pouco melhor, né? Claro O Elton, assim, ó Gratidão, meu amigo, tá? Muito obrigado Por ter dado essa prosa Com nós Isso aqui não é nem uma entrevista É uma prosa, né, mano? É uma conversa, né? Cheguei ali E tu prontamente E gentilmente Vendo um rolar, César Te mostro sim Sim, sim E agora eu vou mostrar aqui Os detalhes aqui A filmar pro pessoal ver Que é muito curioso, né? Não tem como a gente não mostrar, né, cara? É incrível mesmo Como a gente tem aqui em Rosário Na região aqui é difícil Ter uma Para surgir uma máquina Desse tamanho aqui, né? É a primeira vez que vem essa máquina aqui? É É Incrível mesmo O ano passado a gente trouxe um Mas é Mas bem menor que esse Trouxe um 8R Que daí é um modelo menor Bem menor que esse aqui, né? E veio um Se não me engano Um trator de 270 CVs Aí esse aqui é um 490 Então é bem É Dá uma baita diferença, né? É Até por ser modelo articulado Desse articulado no meio aqui É Até pra região aqui é bem Bem raro, né? É bem raro A gente tá tentando ver se Você coloca alguma região aí Até pro pessoal Conhecer, né? Não, é importante Importante Tem que divulgar, né? Tem que divulgar Tem que divulgar Pro pessoal conhecer a máquina Saber pra que tipo de De relevo ela vai funcionar, né? E isso aí é importante, né? E vem muita gente já Pra perguntar, assim? Vem Vem Pra saber da máquina Chega, como é? Pra que tipo de relevo Posso usar? Vem bastante Pessoal curioso Conhecer A gente fez uma janta aí Pessoal Aí também Um monte de produtora Também pra conhecer, né? Acho que hoje Vem mais um pouco de gente E... Tem que... E tamo aí pra isso É isso aí Pra mostrar Pra tentar tirar as dúvidas As dúvidas E assim vai divulgando, né? É isso aí O Ayrton, muito obrigado, meu amigo, tá? O canal Prozeando no Pampa Te agradece Assim, de coração, tá? Eu agradeço, ó Nem diz, né? Vocês vêm aí pra mostrar Pra divulgar o trabalho da gente também, né? O que precisar, a gente tá... Tamo... Nem a loja de São Gabriel Também com as portas abertas Se quiser conhecer uma hora lá Tá Estamos à disposição São Gabriel é pertinho aqui de Rosário, né? Dá uns 60 quilômetros, né? 60 quilômetros aí Olha só Qualquer coisa A gente tá sempre à disposição Tá Aí tu tá me dizendo, né? Que lá... Que São Gabriel é a filial da... A Jundia, né? É uma das filiais da... Da... Da Alvorada Da Alvorada Nossa matriz é São Górgio Uhum São 14 lojas, né? Tá Então... Precisar Tamo sempre à disposição aí Tá bom, meu amigo Muito obrigado, tá? Nerece Pessoal, vou mostrar certinho pra vocês Esse monstro aqui agora O Ayrton já nos explicou ali, né? O tipo de relevo, né? Bastante usado, né? Tem bastante lá Na região do Mato Grosso, né? Bastante usado Aqui lá é um terreno Mais plano, vamos dizer assim, né? Então o pessoal usa muito pra... Pra soja, né? Mas não quer dizer Que não dê pra usar pra lavoura também, né? Pessoal Mas tá aí, ó É... É... É monstruoso mesmo É monstruoso, pessoal É incrível mesmo Olha É isso aí, pessoal É incrível, pessoal Chama atenção mesmo O pessoal tá tudo parando aqui Tirando foto Filhando depois É um monstro Vou falar com o Elton agora Nessa outra parte O Elton, e esse outro monstrinho aqui, o Elton? Esse aqui é um... Da parte de depurização Um dos depurizadores que a gente tem Da linha da Jandir Seria, no caso, o modelo Do meio, digamos assim, né? A gente tem o... Tem o modelo M4025 Que ele é 2.500 litros de água Esse aqui é um M4030 Que é um tanque de caldo Tipo, tanque de solução Pra parte de depurização De 3.000 litros Tem o M4040 Que é 4.000 litros Da parte de depurização, né? Tá Então... Esse modelo específico aqui É um 30 metros de barra Com barra de aço No caso, né? Ele pode ter... Tem configurações de barra Tanto de aço Quanto barra de fibra de carbono Daí pode ser tanto 30 quanto 36 Uhum A parte de configuração De... Também A questão de... Falando um pouco de tecnologia, né? Uhum Da parte de desligamento Pode ser uma máquina Que pode desligar por sessão Ou seja, desligar um pedaço da barra Desligar o outro Desligar o outro Uhum Ou também pode ser Que nem esse aqui É um que desliga bico por bico Olha só Tem uma economia de produto na lavoura Na hora de atacar, né? Ah, olha só Então são bicos Se eu olhar por baixo dele Ele vai ter um bico Para jogar produto a cada... Uhum A cada 45 centímetros ali Então... A cada 50, desculpa Uhum Descansamento de 50 Então vai ser... Desligar bico por bico ali, né? Aqui vai trabalhar só na soja Só na soja, tá Vamos dizer, soja, trigo Uhum O arroz tem que ser uma máquina mais específica Porque o arroz são... É... Geralmente a pessoa trabalha com taipa, né? Claro Então a questão de pular taipa Ah, tá Não recomendo Até tem alguns que botam Mas a... Mas deve ser uma lavoura tipo uma... Mais plana, vamos dizer assim, né? É, é Que seja alguma taipa mais baixa Mais baixa, né? A menos taipa, vamos dizer, né? É, não é recomendado É pra trabalhar no... Uhum Sempre, no caso Pra coxilha, né? Claro Mas é bonitão esse aqui também, né, Tia? É grande, né? Olha só, pessoal Vamos subir lá pra dar uma olhada Vamos subir ele com ele, pessoal Vamos olhar Tá nos mostrando aqui Vamos olhar Aqui já é uma máquina diferente, pessoal É uma máquina diferente Aqui tá Deixa eu só Achar O lugar da chave Que vamos ligar ele aqui Porque tá meio quente aqui dentro Esquenta Como esquentou aqui, né, Tia? Daí Fazer funcionar aqui Não sei se não tem ninguém na volta Que ia assustar Vamos lá, só Vou dar um arzinho aqui pra nós, meninas Vamos lá Não é, pessoal Consegue gostar? Não é, não é, não é? Ah, aí, show Ó, tem um arzinho e meio no ar Também a mesma Parecida de função com aquele lá, né? Tá Esse aqui vai ter som Não é que nem o outro Que tem os pedais todos, né? Só tem esse aqui Que é de baixar o volante aqui E um pedal de freio Tá Esse aqui pra te fazer Vamos pelo básico, assim Pra te fazer andar a máquina É aqui, né? Não vou mexer Porque senão ele vai começar a andar Não, claro Mas tu puxou pra cá Joga pra frente, né? Puxou pra trás Anda pra trás Bem simples assim, né? É Não tem... Esse comando dele é bem simples, né? Isso Pra parte de andar assim E a questão de monitoramento também Ali vai demarcar combustível Velocidade, produção do motor, né? Hum E aqui vai demarcar a questão do... A parte da pulverização Muitos por hectare Muitos por hectare Muitos por hectare E tal, né? Claro Olha só Tirar essas telas daqui pra ficar, né? Aqui ele vai aparecer o... No caso do tanque Vai demedir quanto... Quanto tá... E dizer quanto que tem de água Dentro do tanque Conforme tá gastando, né? Aqui quando eu tiver aplicando Vai aparecer uma barrinha... Desculpa Uma barrinha verde aqui Que quando tá aplicando Vai pintando a tela Nossa Isso é legal Isso é uma boa dos nosagens que tem Ele tem... Tipo, pré-silacionado De quantos litros por hectare Hum hum É bom que dá tudo calculadinho, né? Tu consegue calcular, né? Sim, sim Ele quer dar uma... Uma base, né? É Dá uma base... Vai aplicar uma área aí, sei lá De... Hum hum 100 hectares Para aplicar, precisa botar... É... Uma vazão de... De água De 80 litros por hectare Claro Vai determinar ali E ele vai fazer Ah, que show, né? É uma bata O que custa uma máquina Essa aqui, velho? Esse aqui... Depende muito da configuração Porque aqui nem carro, né? Tem máquinas que... Configura de uma forma Tem máquinas que configura de outra, né? Mas em torno de 1,900 Por aí Pode chegar... Se você trocar um modelo de barra Pode chegar... Dois e pouco Aí tem uns 2,900 Aí depois que o modelo dele De configuração pode ser um pouco menos também Então, conforme a... Diferente do trator Que tem... Não tem tantas configurações, né? A parte do cooperizador É uma máquina que consegue... É... Mudar Pode mudar Selecionar o tipo de barra Daí ele tem um valor É o tipo de desligamento Se for sessão Por B pra B Muda também É... O sistema de cooperização ali Tem... São três modelos que tem A gente tem o WIC, tem o WIC Pro Tem o Exact Apply Também É um outro sistema, né? Claro Então, cada... Aí se vai montando conforme a necessidade do cliente, né? Claro Ah, que chogo Olha, Wellington Obrigado de novo, assim, ó Obrigado por ter mostrado pra gente aí E... É mais uma máquina, né? Essa máquina aqui é um lançamento Ou ela já tá no mercado? Não, essa aqui já tá no mercado Já tá no mercado É mais até... Essa aqui a gente já tem algumas trabalhando aqui no Rosário Aqui mesmo, né? Tem, o Gabriel tem Inclusive, essa aqui tá vendida pra São Gabriel, né? Sim, a gente vai pro Gabriel Já vai pro combate, né? Já vai pro combate Essa aqui até... Não igual a esse aqui até eu entreguei aqui no Rosário faz... Acho que mês passado, né? Uhum A gente pegou uma máquina igual Esse aqui já é um pouco mais... Já tem um pouco mais que a questão do trator aqui, né? Uhum Ah, que chua, mano, né? Tá bom Obrigado, mano É essa? Da Star, ó Plemento, na verdade, né? Plemento agrícola da Star aqui, pessoal, ó Pessoal Vou ver se eu pegar uma palavrinha com o pessoal aqui da Star Pra gente fazer um conteúdo com eles ali, né? Tô bem grande, pessoal Beijo mesmo Monstrão também, pessoal O prédio Olha só Sim, esse aí, você atou alguma coisa que eu comprou Aqui, ó Crédio mesmo, pessoal Olha só Legal Esse aí passa só a tonalagem, né? Deve ter o gancho embaixo É que nem carro que vem com aquele gancho Olha, meu Como é que deu? Tá toda jondira ali, pessoal Tô bem, né? Mostrou o monstro ali Grandão ali, pessoal Enorme, gigante Aqui, pessoal, ó Estamos fazendo uma demonstração do drone aqui, ó Esse é um drone de 50 litros, né? Fazendo uma demonstração, né? É um drone de 50 litros, né? É um drone de 50 litros, né? Tá, tô bem Olha só, tá, tá Vai para ali? Vai para ali, né? Que show, hein, mano, velho? Como é que é o nome da empresa para vocês, Neto? A marca do Dony é TopxGun E o nome da empresa? É Merkwag 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 Aqui é o primeiro perimetro na área,emaal lá de frigo E você não tem a palavrinha com alguém daqui, meu irmão, não achei ninguém Tem isso aí, picada por aqui, rio trigo, titã, por exemplo Então é uma genética, esse aqui 1, 2, 4, 2, 8, 1, 2, 1, 2, 1 E você está ouvindo? Subo num cerro bem alto, tente há um sinal Pra capital voltar um jeito de ligar Largo de tudo que por lá eu conquistei Reencontrei com meu eu neste lugar Música Que coisa boa ver a indiaba dançando Lembrando que tem alguém que ainda conheceu Os Esteves, os Valdora e os Batista É coisa vista, gente buena eu não esqueço Cheiro da pampa impregnado nas narinas Mertes campinas traduzindo humildade Apoia forte e feita novo Pessoal tá usando mais banheiro né Tá usando muito isso aqui pessoal Tem a quantia mais ou menos certa Não quer gastar nenhum produto né Animal Tá usando muito isso aqui ó Porque as leinha não consegue acompanhar Muita no canal aqui sabe o nome específico desse Aqui é o que tá sendo usado hoje Muita no canal É uma bolha Pensa nessa no canal Você pode encontrar aqui no canal Muita customers Bem alto, tente ao sinal Pra capital vou dar um jeito de ligar Largo de tudo que por lá eu conquistei Reencontrei com meu eu neste lugar Largo de tudo que por lá eu conquistei Reencontrei com meu eu neste lugar Fazia tempo que eu não vinha pra fronteira Vida campeira na Serra do Caberá Já deu no rádio que este mês terá pandango Eu dei de mango e no upa me vim pra cá Abro a memória e o laço, tiro do tempo Chinchando o tempo e firmando o mocotó Sei das gurias que já branquearam a melena E a flor de açucena tá enrugada e é vovó Também já vi que não sou mais quem eu era A primavera radicada aos cinquentão Mas volto à Serra pra rever a garrochada Dar uma bailada num surumbo de galpão Subo num cerro bem alto, tente ao sinal Pra capital vou dar um jeito de ligar Largo de tudo que por lá eu conquistei Reencontrei com meu eu neste lugar Subo num cerro bem alto, tente ao sinal Pra capital vou dar um jeito de ligar Largo de tudo que por lá eu conquistei Reencontrei com meu eu neste lugar Que coisa boa ver a indiada dançando Bom pessoal, agora nós vamos falar aqui com o Wanderson Que é construtor de vendas aqui da linha Crazer A gente vai trouxer com ele aqui Vamos saber um pouco a respeito dessa máquina linda Aqui pessoal, uma coletadeira É lançamento né Wanderson Tudo bem Wanderson? Boa noite Tudo bem mano velho Tudo tranquilo? Mano velho, me fala dessa máquina aqui Essa coletadeira que nós trouxemos hoje aqui Pra ser a 35ª espoferro de Rosário do Sul Uma 51-60, uma máquina classe 5 Uma série 160, uma série 160 foi lançamento deste ano Da Case, lançada agora no início do ano Uma das primeiras máquinas que está vindo aqui pra nossa região E ela está aqui hoje na nossa feira Como um dos principais divulgações nossas Hoje, as nossas principais novidades Tanto pra nós aqui na feira Como em nível mundial Que joia Essa marca aí, ela é De que país? A Case originalmente Ela é uma marca americana Mas nós temos fábrica aqui em São Paulo Sorocaba, São Paulo Tudo é fabricado no Brasil hoje Inclusive temos a... Onde é produzida todas as coletadeiras do mundo É produzida aqui no Brasil A Case e H Todas elas são centralizadas aqui no Brasil E exportadas para o resto do mundo Essa máquina hoje, ela colhe tanto a cultura do arroz Que é aqui Uma cultura regional nossa Aqui da fronteira né Enquanto culturas de sequeiro Como soja, milho, trigo, cevada, entre outras Essa aqui A Tere 160 específica A 5160, 6160, 7160 Elas são máquinas que colhem arroz E as outras culturas Depois nós vamos ter outros modelos aí Que daí são só outras culturas do seu Tem como nós mostrar lá em cima lá Vamos dar uma olhada lá Vamos lá Tudo com ele lá pessoal Tudo com ele aqui Vamos mostrar ali sim Vamos ver aqui Vamos ver aqui Tá aqui, mano, vem por causa do barulho ali Mas é uma máquina, né Agora a visibilidade daqui, Anderson É impressionante, né mano, velho É incrível, né Uma das grandes novidades dessa série hoje Aqui onde nós estamos É uma das principais que mudou a gabine, né Sim Essa gabine é toda Toda novidade pra nós aí Nessa série Nesse tamanho de máquina Ela é uma gabine bem espaçórica Como pode ver Nós estamos aqui com sobras de De folga, como se diz, né É uma gabine com excelente acabamento Nível de acabamento automotivo, né Ar-condicionado digital automático Quando mexe nos botões aqui de cima da gabine De controle do ar-condicionado Ele vai aparecer a temperatura no monitor dela Aqui abaixo Eu te vi Os bancos de acabamento em couro Aí onde tu tá sentado Embaixo do teu banco tem um frigobarzinho Ele tem que levantar e ele abre Ah tá, vou levantar aqui Embaixo da cena Olha que show Possui um frigobarzinho aí Carrega uma abinha A bebilha de sua preferência Como se diz Ela é bem espaçosa Com diversos porta-objetos, né Para o pessoal carregar aí Ah, tem várias portas Várias coisas É muito show, né Volante também com diversos ajustes De acordo aí com a Com o engosto do operador Bão com suspensão de Suspensão a ar também Regulagem de engosto, quebra-sol Na frente, nas laterais Esse aqui tem o piloto automático também, né Tem o piloto automático Piloto automático e telemetria também Tu consegue acompanhar a operação dessa coletadeira Em tempo real no celular Ou computador E nós também na constacionária Conseguimos fazer acompanhamento Ela também é uma máquina muito simples de operação Que é um dos grandes pontos fortes da case O operador que treina nessa coletadeira Ele corre em qualquer outra coletadeira da linha case Também ela é muito semelhante O console e a alavanca multifuncional Com os tratores e também com os pulverizadores, né Onde os botões são todos intuitivos De fácil acesso Aqui no mancho principal Está praticamente todos os controles da coletadeira E aqui no console lateral Nós temos os ajustes finos aí Do sistema industrial dela de coleta Aberturas de peneira, aberturas de rotor Ela é uma máquina totalmente oficial Quer dizer que ela é uma máquina de rotor Não possui cilindro, né A case, ela foi a pioneira aí Quando inventaram esse sistema E essa máquina traz isso até hoje Onde ela traz aí os pontos principais Como a qualidade de grão, né Uma das principais pontos Trabalhada de grão É uma máquina bastante Tem bastante gosto do pessoal De sementeira Justamente por essa qualidade Os ajustes a cada cultura é necessário, né O arroz que utiliza uma culturação De rotor E a soja e outras culturas se queira Utilizam outras Mas a coletadeira também Ela trouxe bastante pontos De inovação aí A galena gabine A caixa de marchas Ventiladores Ali na frente Na parte industrial da máquina também Então ela tem diversas aí Inovações em relação à série anterior Por isso que ela é hoje a nossa Maior novidade do momento da minha queijo E é uma máquina bem bonita, né Quando a gente estava olhando ela para fora ali Nas credas, é incrível mesmo, né Uma excelente capacidade de corte Olha só Tá, aí me diz uma coisa assim Preço assim, tu não tem como desfalar o preço, né Exato Vamos dizer assim Ah, é tanto É que hoje as coletadeiras Elas têm diversas Diversas configurações De acordo com cada cultura Com cada produtor, né Se ela vem só para arroz, se ela vem para soja, se ela vem para as duas culturas Qual é que é o tamanho dela, qual é que é a classe da máquina Mas aí, as máquinas hoje aí, na maioria dos casos, elas vão partir aí na faixa de um milhão e meio e vão se estendendo até as maiores aí do mercado, maiores que essa no caso Pareia muito 4 milhões, 5 milhões Depende da situação aí, né Da configuração da coletadeira Tá pessoal, agora o Wander vai nos mostrar aqui, por dentro do trator aqui, né É um Puma 200, né A Kayser, né É uma máquina também, pessoal Uma máquina mesmo Ele está me dizendo que esse aqui é um carro-chefe da Kayser, né O pessoal procura muito pelo conforto dele, né Isso, ele tem a gabine dele, tem nível de acabamento automotivo, né Um console lateral que trabalha junto com o banco, igual, bem semelhante à da máquina, né Mexe de novo aí, Wander, olha só O pessoal, o banco pula, o console onde se apoia o braço para fazer o manuseio do trator e trabalha junto Claro, trabalha junto, né É um trator que tem um câmbio totalmente automático Apenas dois botões a gente faz a operação de troca de aumento e diminuição de marches E ele também trabalha em modos automáticos aí, que ele faz as trocas só ali, sozinho Também aí, traz aí piloto automático, monitor Claro É um baita trator também, né, Tia Direção com vários ajustes para trabalho, gabine com suspensão também, que é abraçóis Air-condicionado, com certeza, né É um trator bem completo, banco aí para destrução, como se diz, ou para o caroneiro É bonito o trator, Tia, impressionante mesmo E é um trator que é usado tanto para a lavoura de arroz, como para a soja, né Isso, Tom Cumpre qualquer função, vamos dizer assim Cumpre qualquer função, Tia, são muitas funções hoje em uma propriedade, né Tá certo Tá bom, obrigado, viu, Anderson Certo, nós que agradecemos Obrigado por mostrar para nós, mano É bonito, né A gente tem que mostrar, né Sim Esses lançamentos aí, né Que nem a máquina que nós estávamos mostrando lá, né Ah, aquela máquina é muito show Olha só, pessoal Muito top mesmo Então tá, pessoal, então vou encerrar aqui, né Ah, hoje a gente fez aí esse conteúdo exclusivo, pessoal da Agricultura, né, pessoal que trabalha com maquinário e implementos agrícola, né A gente conseguiu mostrar alguma coisa ali, tá bom, pessoal Então eu peço que vocês comentem aí, pessoal, nossos vídeos, né Ah, dê o like para nós, né E que isso aí o YouTube vai entender que nossos conteúdos são bons E com isso vai indicando mais e mais nossos vídeos, tá bom, pessoal Até o próximo vídeo aí Fiquem todos com Deus